Com o meu aqui pessoal daqui é o DrMaster e hoje estamos aqui para mais uma atualização aqui sobre o servidor de Minecraft que abriu ontem e já vocês já devem ter reparado que tem alguns downs, talvez está em baixo talvez está em cima porque ainda estamos a configurar eu pedi ajuda a um grande profissional de Minecraft que é o Sword da loja Pressplay e até também um dos autores do antigo minecraft.com.pt de me ajudar a configurar o servidor e enquanto ele não fará esse serviço também não há a ser assim tão demorado eu vou colocar aqui apenas mapas de aventura onde vocês podem sobreviver nesses mapas de aventura estou aqui com um mapa de uma ilha sinceramente não me recordo como é que é mas achei bastante bonito vejam aqui isto é tipo um tsunami que está a vir onde na verdade são os players estão a vir isto vai estar em modo de sobrevivência e com pvp noturno eles apenas estão aqui a brincar eu deixei assim apenas os servers abertos para o servidor não estar parado e para eles poderem brincar aqui um pouco talvez vá puxar todos para aqui eu vou fazer todos não porque já alguns estão a avançar vou só descrever aqui pessoal tem de ir em direção a ilha aqui pessoal vão em direção a ilha enquanto eles brincam aqui um pouco pouco a pouco eu vou mudando os mapas enquanto a configuração não está feita eu sei que vocês têm feito muitos pedidos desta configuração e daquela e muitos desses pedidos pode ser que sejam atendidos para já tá bem pessoal mais algumas coisas vocês para terem um kit de armas eu vou dar aqui um exemplo vou só dropar estas mas se vocês fizerem barra kit espaço tools vocês recebem um kit destes neste momento é só um kit de armas mas quem sabe no futuro poderá ser um kit de outra coisa qualquer vocês devem sobreviver podem andar por aqui ou por este mapa qualquer que esteja no servidor já sabem que a vezes o server pode estar offline por isso não vale a pena estar sempre tentarem entrar quando estou offline isto é apenas teste vocês têm que dar tempo para eu e por exemplo o server fazermos alguns testes se tenham o mesmo calma pessoal só vê se ainda está aqui mais alguém cá em cima é há muita gente ali acho que vou puxar todos vou fazer uma maldade que é vou puxar todos para aqui aqui vou puxar todos para aqui tp olha e tatá pessoal quando é assim mapas pequenos como este mapas que têm limites de área eu posso por cento e cento e cinquenta slots assim assim aqui há pouco de 160 mas dá muito lag eu aqui até posso estar a vê-los com um pouco de lag mas eles têm queixado muito há que sempre aqueles que se queixam mais com a net mais fraca mas de forma geral não há assim grandes queixas a ver que eles já estão aqui há algo muito a sobreviver vou só mostrar uma coisa cá em cima e isso que até vou criar um nível de dificuldade diferente cá em cima isto parece um vulcão não me parece? então e se eu colocasse mesmo 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 cá em cima lá vai escorrer aí eu acho que vou fazer isto ah lava balde lá está aqui esta lava já se esta lava serve vou colocar mesmo aqui em cima lava lava quente aqui 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 assim ver se ela desce um pouco assim é mais um nível de dificuldade enquanto eles brincam aqui e até enquanto o server não volta vocês podem estar aqui a brincar à vontade e já sabem pessoal é impossível conseguir fazer assim como vocês dizem mil slots 999 slots tantos slots assim pessoal não dá mesmo não dá mesmo porque para já nunca vi um server com mais de 200 slots é capaz de haver mas em condições que não tenha lag mais de 200 slots e para 200 slots é preciso uma máquina muito forte é preciso muito muito dinheiro acreditem eu aqui consigo colocar 100 slots é em mod de sobrevivência com o mapa infinito 99 100 slots mais ou menos e é assim em mapas de brincar consigo colocar 150 mesmo assim é já o limite olha desace ali a queixar de lag muito lag mas eu tenho que retirar algumas coisas e a lava aqui também não vai ajudar muito mas só para ver a cara deles tirar isto aqui só para ver a cara deles aqui a descer vai eu vou tirar um pouco desta lava vai eu sou tão bonzinho vou tirar aqui mesmo não tenho moda a esponja moda a esponja é um mod interessante vou por aqui um bloco de diamante cá em cima só por não os ver vou só fazer aqui assim tirar isto aqui assim com blocos Eu acho que tinha aqui um comando, não sei se está instalado, um plugin que é o stop lava. Não, não tenho, por acaso não tenho aqui. Mas é um plugin que no futuro irá haver quando o server estiver configurado, não se preocupem. Aqui está. Eu acho que aqui assim está. Eles já estão a ver aqui muito diamante cá em cima, isto vai começar a ser a maior luta pelo diamante. Alguns já estão aqui a conseguir furar isto ou algo assim. Vejam só, até vou colocar agora aqui a água só para o estrolar. Já estou nas nuvens e tudo. Vou colocar aqui a água no diamante. Bem pessoal, mais uma novidade para hoje. Vocês já devem estar a desconfiar que eu tinha anunciado. Que é, simplesmente, uma live stream com os fãs. Pois é pessoal, eu vou criar um Skype. Ainda não o creio, só vou revelar na hora da live stream. Vou criar um Skype onde vos vou adicionar. Vocês vão dizendo o vosso Skype. Mas apenas durante a live stream antes. Não vale a pena que eu não vou adicionar. E assim vou vos adicionando. E vocês vão falar comigo dentro da live stream. O que é que acham? É algo que eu já tinha prometido há algum tempo. É algo que eu acho que vocês estavam desejosos. Está bom? Fica aí a dica. Já sabem só a hora. Ainda vai ser anunciada também este vídeo. Apenas avisa que vai haver uma live. Mas a hora eu vou anunciar no Twitter e no Facebook. Está bom? E também vou colocar a hora aqui. No título deste vídeo. Ou na descrição deste vídeo. É só vocês ficarem atentos. Que mais hora menos hora irá aparecer. Bem, já estava aqui muitos blocos de diamante. Acho que chega para todos. A água também já parou. Sim, a água já parou aqui. Já foi aqui um bocadinho troll. Uma montanha que era de erva. De terra. Ficou coberta de pedra. Simplesmente. Mas eles aqui já tentam minar isto. Bem, vamos ver, pessoal. Será que alguns já fizeram casa? Vou perguntar aqui. Alguém já... Oi? Já... Ah! Tem casa. Deixa eu ver se alguém já terá casa, pessoal. A servir à minha beira é impossível ir à beira de todos. Mas eu vou ver aqui alguns. Olha, veja este aqui. Está aqui gente. Olha aqui maçãs. Apanha as maçãs, pá. Eita a vir água ali de cima, acho eu. Deixa ela passar aqui. Eita a vir água. Está a escorrer água. Hahaha. E eles a subir pela água. Sobem mais depressa. Ou não. Um bocadinho de lava. Ou já e creepers a rebentar por todo o lado. Uhum. Deixa eu ver aqui o que eles estão a fazer. Estão no topo. Eles têm que apanhar coisas de pedra. De ferro aliás. Têm que procurar ferro. Então vou pôr aqui uns blocos de ferro. Vá. Vou ser um deles. Colocar aqui alguns blocos de ferro. Para eles poderem apanhar a pedra. Espalhar aqui. Ferro. Isto é um mapa que vai sair mais dia menos dia, pessoal. É um mapa apenas para brincar aqui umas horas no servidor. Está bem. Isto é um serviço. Daí. Ai. Vou fazer aqui uma coisa. Assim. Daí ele estar a colocar isto. Não faz mal. Isto é apenas um mapa de brincadeira. Hum. Vou colocar aqui um bloco. Aposto que eles venham buscar estes blocos aqui. Parece uma flor. Haha. Ih. Eles loucos a apanhar o ferro. Para poder apanhar o diamante. Já fizeram um crafting table. É sério. Este solo aqui é demais. Vou colocar aqui um bistrolo. Que bicho que eu vou colocar aqui? Hum. Deixa ver. Vou colocar um zombie pigmen. Haha. Será que algum deles vai atacar? Os zombie pigmen vão arder. Mas será que eles vão atacar os zombie pigmen? Hahaha. Ah, pessoal. Já chega. Já chega. Já demos aqui o nosso pequeno troll ali assim. Ele fez uma vase. Será que alguém já tem uma casa? Eu vou explorar um pouco isto. Ver se alguém já tem uma casa. Eles ali todos a tentar apanhar aquilo. Ali está uma entrada. Isto é uma ilha de aventura. Por isso é capaz de ter algumas coisas de aventura por aqui espalhadas. Que é que lei? Pedra. Ali está aqui. Oh. Isto está uma entrada para a montanha. Melhor espreitar. Uhum. Podem ver pessoal. Isto está cheio, cheio de gentes. Mas tem um pinho mais alto. Isto tem um pinho mais baixo. Mas no geral eu até estou contente com os pingos. Sinceramente até estou contente. Ihhh. Vejam aqui. Mas não há aqui ninguém. Está aqui um talho. Está aqui um... Eu vou lhe colocar aqui um bloco de diamante e um bloco de ferro. Para que é que ele vai fazer? Ihhh. Todo contente. Ele está sendo atacado é por esqueletos. Mas... Mas pronto só. Eu vou dar aqui só mais uma volta antes de ir. Já sabem só. Uh. O server muitas vezes pode estar offline. Mas não se preocupem. Porque o server voltará logo. Isto é apenas a configuração do server. Temos de ter calma com isto. Uh. Mais algumas coisas só. Isto agora vai rodando em mapas de aventura assim. De vez em quando vou mudando o mapa de aventura. Para vocês sobreviver em aventura. É mapas de aventura. Mas eu vou colocar também sobrevivência. Para vocês poderem brincar um pouco. Mais algumas coisas. Hoje vai haver live stream. Ou ainda não foi anunciada. Será anunciada no twitter e no facebook. Por isso fiquem atentos a live stream. E tenham muita paciência. Que muitas vezes o server pode estar offline. Mas também poderá voltar assim muito, muito rapidamente. Tenham muito cuidado com isso. E atenção. Que as coisas adem-se compor. E devemos fazer um server epic. Tá bom? Já sabem pessoal. Gosto e favorito. Para espalhar este vídeo. Esta mensagem. Porque é muito importante. Já que temos live stream. Já que temos. Algumas novas informações sobre o servidor. É de vocês ficarem atentos. Tá bom? Um grande abraço a todos pessoal. Um abraço. E até a próxima.